Aê! Pessoa que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é! Abra cadabra, vai! Eu quero, eu quero ver! Sangue! Tirar com a mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! É só os índios mais pesados da tribo que incendiei, isso é batalha! Isso é batalha! É só os índios mais pesados da tribo que incendiei, isso é batalha! Isso é batalha! Aê! Pode ir pra aqui jogar o beat, começo encaixando no BPM, com certeza pra lutar sem limite, agora pra matar o GRM. Sabe que eu já te mato, mano, com certeza agora quando você me vê suas pernas treme, Porque tá fudido, mano, cê vai tomar um pau, por isso agora pega sua passagem, vai falar CBTM que vai apanhar, tá ligado que eu vou com calma? Faço esse fritali, mano, tá ligado? Rima quente igual sauna, cê tá fudido, camisa é do Sabota. Sabe que agora eu sou cravo da Pet, só que sabota, cê toma no cu numa zona sul, cê perde na zona oeste. Vai tomar um pau, rimando agora no instrumental, vai ver que eu faço fritali, cadência, rimando com essência no instrumental. Ele já tá fudido, se tem do Sabota, quem lembra do feat, eu faço com amor, já que é Sabota, isso é um filme, Black Alien vs Predator. E aí, aí GM? Tira a gama pra cima! Tira o vovop, passa a pisamba aí! Vai, vai! Vai, vai! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí! Senta a dd no moleque, se liga agora vou chegando, sou cravo da peste, se vem falar perante a plateia que eu perco aqui na zona oeste. Não perco aqui na zona oeste, rimo em cima da batida Tô rimando aqui na zona oeste, pra quem na zona oeste perde a porra da vida Cê tá ligado moleque, se liga, cê me enfrenta, uma missão suicida GRM que chega agora, cê me enfrenta, cê tá ligado na batida Falou de BPM, tá entendendo moleque, se liga, eu mando no hit Mas não importa, o rimador de verdade, rima é que eu repite Cê tá entendendo moleque, se liga, agora eu chego que é no Brasil Agora GRM que chega agora, moleque, eu vou a mil Cê fala que é o Apollo, cê tá entendendo moleque, eu mando no revite Só que eu sou facção, cê é facção, Apollo Creed Eita, não, pode ficar, pode ficar, pode ficar, eu esqueci que eu tava com esse aqui e fiz assim, cê viu? Vamos lá, Barulho para as rimas do Apollo GRM De novo, cara, vocês não gostaram de nenhum, é sério mesmo, cê tá zoando, né? Barulho para as rimas do Apollo GRM Apollo a zero, GRM terminou, começa Geral que acabou pra cima, passa a MG pro GRM, família A quebrada, joga a mão pro alto Go, 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 go Faça um rap de verdade, tá ligado moleque, se liga, agora é só a sessão de atropelo GRM chega a te matar, encaixar no beat, hoje eu vou ser seu pesadelo, não sei Cê tá entendendo moleque, se liga, represento a Babilônia Vou ser metido do seu pesadelo, sou motivo das suas noites de insônia, não sei Cê tá entendendo moleque, se liga, essa é a lei Pique ND, Naudinho no tribunal, MC de Nadir, te mostra que essa é a lei Mas não é a lei que comporta, tá ligado moleque, se liga que eu sou competente Não é a lei do desembagador, do juiz, quem corra, rouba, bolacha e prende inocente Cê tá ligado moleque, se liga, que agora eu mostro que eu sou o suficiente Cê tá ligado no chidibre, cê fala de CPTM, eu tô representando o movimento O catra, catra, calibre Pode papo, que os caras jogam o trap, eu vou rimar Vou encaixar e vou provando o sexto jeito home Porque na verdade cê não é meu pesadelo, a diferença é quem é Fred Kruger, quem é Fred Kony Aê, maluco, eu já tô te batendo, rimando agora desenvolvendo e é sem batifaria Só que esse cara é modinha, quer me ganhar, chama os moleque, é o Fred Kony criou diretoria Aê, já era, cê tá apanhando, em questão de rima agora ele é um fusão Falou que agora você vai causar insônia, cê fofoca no caso você é insônia, abrão Aê, já era, cê tá perdendo, maluco, rimando agora na sessão Ele falou que ele é a lei, que adianta se a constituição tá pra prostituição Aê, isso é sequência, rima que eu faço, aqui na cadência Por isso, meu mano, eu já vou rimando, com certeza agora, mostro minha potência Porque cê já tá fudido, mano, com certeza agora sabe que eu vou mostrando toda a substância Porque na verdade eu tenho a essência, o GRM no máximo tem fragrância Palmas pra esse round Para ele pôr as rimas do GRM Rapolo Rapolo pra cima fazer Vamos para o GRM, família!